Fala aí galera do bem, Márcio falando, desculpa a tosse, estamos na vela cidade de Nova Friburgo, mais uma vez, aqui onde se localizam as lojas de lingerie, roupa íntima né, masculina e feminina e a rodoviária sul, rodoviária sul, bairro de duas pontes eu acho, vamos passear nessa bela cidade de Friburgo, eu vou ali na IA Motor, bora lá comigo, tá um dia bonito, são 11 horas e 27 minutos da manhã, horário de verão, rapaz não sei pra que, eu queria conhecer quem foi que inventou esse horário de verão, meu irmão, isso só me sacaneia esse horário, infeliz, infeliz do cara que criou esse horário de verão, mas, vambora, vamos falar aí, é, são 11h28 da manhã né, horário de verão, tá um céu limpinho, céu azul, sol lá em cima, quer dizer, seria 10 horas e 27 minutos, 28 minutos da manhã né, então, Nova Friburgo é uma cidade fria, quer dizer, já foi mais antigamente, hoje em dia não é tanto, mas aqui quando faz frio, ainda faz bastante frio né, é uma cidade que na minha opinião, uma cidade elegante, bonita né, elegante, as pessoas aqui se vestem mais com traje de inverno, então, tem uma certa elegância né, as casas aqui tem alguns bairros, não são todos, é claro, mas casas lindas, claro que uma casa bonita, penaltece o bairro né, é como se fosse um enfeite do bairro, ali é o bairro do Pericê, bora aí galera, quero aproveitar, teve um inscrito do canal aí, esqueci o nome dele, eu acho que é Daniel, se não for, me desculpa, pedi um salve aí para a galera de Nova Friburgo, salve para a galera de Nova Friburgo, está salvado, galera show, minha filha é friburguense, nasceu aqui, é, é uma cidade que eu gosto muito dessa cidade aqui, porque, eu estudei nela, eu fiz faculdade aqui, estudei na Estácio, me formei fisioterapeuta, e depois eu estudei na Flor de Lodos também, fiz uma pós-graduação em medicina chinesa, por aqui também, é uma cidade que eu tenho muito a agradecer né, agradeço muito porque, ela me deu condições de, estudar e me tornar alguém na vida né, vamos aqui, aqui já é o centro da cidade, tem que fazer um, vira em bolo aqui, para poder chegar lá, aqui já é o centro da cidade, eu quero que eu deixe, eu digo, mas eu não sei o centro da cidade, não sei o centro da cidade, mas eu sei o centro da cidade, Essa cidade aqui é engraçada Que cada época tem um Uma regra diferente no trânsito Vou deixar a vovó passar Não custa Agora eu vou Antigamente aquela saída ali era entrada Eu entrava por ali Mas agora eu tenho que fazer isso Entrar aqui na frente Aqui a subidinha que vai pra Estácio Fiz muito esse caminho aqui Lá pra cima é a faculdade da Estácio Mas eu vou aqui que eu vou na Yamaha E a motor Andar atrás de caminhão nunca é bom Nunca é bom Ele tapa a sua visão toda Não é correto Trapassar pela direita Mas Eu só fui porque eu vi que estava na boa Né Chegamos galera Yamaha 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 Fazer esse breguetezinho aqui Valeu galera Vamos fazer um test drive Naquela botinha ali Acho que é aquela ali mesmo Vamos ali dar uma olhada Aí ó Super tenere Opa beleza Bom dia Vamos fazer um test drive nela Valeu Até o próximo vídeo Fui E aí Vamos lá